Algum pesadelo essa semana, Beth? Não. Dormir feito um bebê. A menos que queira se abrir pra mim sobre o que sente, sobre o que você passou, mantida em cativeiro pelo ASL, não poderei ajudá-la. Sabe, quando eu cheguei no covil do ASL, a Teresa já estava morta. Não ia fazer diferença se eu entrasse lá com uma equipe da SWAT. Ele já tinha matado ela. Isso é verdade. Mas se esperasse por reforços, poderia não ser capturada. E o ASL podia não ter escapado. É. Aquilo foi um erro. E eu me arrependo. Você não falou muito sobre o seu tempo em cativeiro. Duas semanas. Pensa muito sobre isso? Eu penso sobre onde o ASL pode estar agora. Eu penso nas pessoas que ele pode... Que ele pode machucar. Por minha causa. Desculpa, geralmente eu deixo desligado. Eu preciso ir pra casa por alguns dias. Pra Riverdale. Tudo bem. Sim, claro. E enquanto estiver lá, pode desativar o escritório satélite da FBA. Onde você e seu irmão seriam o que lhe trabalharam. É, eu vou desativar o escritório, sem problemas. Mas você tem que cuidar do meu gato, o Toffee. Claro. Sim, eu faço isso. Mas vou precisar da chave. E já que não vou te ver por alguns dias... Ganha um beijo de despedida? Um... O que é isso?